E aí, elicórnias e elicórnias, tudo bom? Gente, nesse vídeo eu estava com vocês minha trollagem que eu fiz com a minha prima, gente. Ela caiu direitinho, gente. Então vamos lá. Pra trollagem. O tipo da trollagem é... Eu vou ver se eu tô lá. Gente, não sei o que foi que se iniciou hoje. Eu comecei a chamar ela assim. Oi. Gente, tá vendo que ela tirou a visualização dela com o rei? Oi, tudo bem? É, Erika. Queria te falar uma coisa, eu me descei o dia aqui. Ela ia te falar uma coisa super séria. Aí eu coloquei trollagem, né? Eu coloquei não. Sei, meu canal foi hackeado. É sério, mano. Você tá falando a verdade? Eu coloquei tô. Nossa, que pena. E agora? Meu Deus, tô muito triste. Quem hackeou? Não sei. Calma. Eu não sei a ser. Eu não dei a ser para ninguém. E agora? Não sei, eu estou abalada. Tu vai pra escola amanhã. Aí eu coloquei... Aí eu coloquei depois da manhã. Eu coloquei amanhã, domingo. Aí eu coloquei cá. Vou. Vou. Ai, o caralho. Eu coloquei. Tu tá chorando de verdade? Tô, meu Deus. Tu não tá me entrolando de verdade, né? Não vem aqui pra ver depois, ok? Tá bom. Já falei pra lá. Diz aqui lá. Diz aqui a nossa amiga. Eu coloquei. Gente, lembrando que eu tive que pausar... É... Tirar o vídeo porque não dá pra mandar áudio. Eu mandei esse áudio aqui. Não, mãe. Eu não quero perder o meu canal, mãe. Gente, lembrando que eu... Você fingiu, né? Eu mandei esse outro áudio. Não vem, é sério, meu Deus. Eu coloquei... Ela falou que eu vou pescar o teu canal. Tá bom. Colocou um e eu vou aí. Vou ver se eu... Ela disse que eu coloquei. Tá bom. Gente, meu céu. Bom, gente. Eu já coloquei. Meu Deus. E tal assim. Tá. Aí ela tá online. Ela não enviou as mensagens. Eu não sei porquê. Gente, ela chegou. Gente, lembrando que a trolagem deu merda. Gente, a trolagem deu... Nossa. Gente, ela chegou aqui agora que eu vou estar mandando. Ela dá um oi. Um... Um oi pra vocês, né? Manda um oi aí. Fala, cara. Manda logo. Aquela linha não ficar decepcionada com tudo. Olha. Manda um oi. Manda um oi. Um beijo. Oi, gente. Beijo pra vocês. Gente. Gente, se for o tipo da trolagem... Eu vou estar fazendo pergunta pra ela. Vai ter revanche? O quê? Na trolagem vai ter revanche? Como assim? Trola... Quem? Se eu não quero nada. Revanche? Eu vi que você está rindo pra você. Gente, ela está pensando. E... Ela falou que não vai ter revanche. Pronto. Ainda bem. Glórias a Deus. Não vai ter revanche, tá, gente? Essa foi a sua filha da trolagem. Eu espero que você tenham gostado. Porque ela não gostou nem um pouquinho, tá? Bom, mas um grande beijo. E tchau, tchau.